Esse aí é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Aquele pick mandelan, mandelan com ele mesmo Pido, pido, azevedo Esse é DJ pensar, tá barulhando a favela de ponta a ponta, menor Tá ligado? Que aqui no baile não tem santa, rá Oi só tem puta louca Que aqui no baile não tem santa, rá Oi só tem puta louca Que ela desce na desce na desce na desce na desce na desce na dola Tobi na sobina, 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 sob lança perfume fica de 4 agora e toma Vuki Vuki e toma 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 Vuki É o DJ Pedro, vira moleque, a frota é não Que aqui no baile não tem santa, hoje só tem puta louca Que aqui no baile não tem santa, hoje só tem puta louca Que ela desce na dola, sobe na dola Depois de meia noite, ela brota na minha treta Pra fumar maconha e tomar pica na buceta Vamos fuder na onda, espirra, lança perfume Fica de quatro agora E toma roki E toma roki E toma roki E toma roki Esse é a tropa do influxo E toma roki E toma roki E toma roki E toma roki E toma roki